Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha as informações, Alejandro Villarreal será novidade no Santos contra o Havaí. E mais, o Santos prepara anúncio de Wendell Silva, atacante vai ao CT para fazer exames médicos. Centro avante de 23 anos será emprestado pelo Porto de Portugal. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O atacante colombiano Alejandro Villarreal, ou Villarreal como queira, será novidade no Banco do Santos diante do Havaí, neste sábado, às 16h, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O argentino Julio Furti é o centro avante titular e Bigode tem entrado aí na vaga, mas o Bigode, o Willem Bigode, irá cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com o Morelos emprestado, a equipe do técnico Fábio Carilli ficaria sem um camisa 9 no banco. No entanto, o jogador do Sub-20, o Villarreal, vai ficar à disposição. Alejandro atuou pela equipe de Orlando Ribeiro no empate em 3x3 com o Cruzeiro, no Castor Cifuentes, em Minas Gerais, pela 18ª rodada do Brasileiro da categoria, nesta quarta-feira, dia 14. E nesta quinta-feira, dia 15, teria ganhado um dia de descanso de regenerativo e deve treinar com o time principal, o time do Fábio Carilli, nesta sexta-feira. Regularizado em julho, estreou pela categoria no Brasileiro diante do Cuiabá no CT Manuel Dresch. Além da competição nacional, também atuou pelo Paulista, em que marcou gol contra o Suzano. Desde quando chegou, tirou a titularidade do boliviano Enzo Monteiro e soma um gol em quatro jogos. Villarreal demorou para ser atleta do Peixe, né? Ele pertencia ao Deportivo Cali, um clube lá da Colômbia, mas o clube não tinha o contrato profissional. Houve uma falta de comunicação entre as federações, que atrasou a documentação e a janela já havia fechado no dia 7 de março. Em abril, a CBF abriu uma brecha para os clubes da Série A e B contratarem apenas atletas que atuaram por estaduais do Brasil, mas o centroavante não se encaixava nesse perfil. A situação se resolveu no âmbito burocrático e finalmente pôde assinar com o clube, isso no mês de julho. Logo após a regularização, chegou a treinar com Carilli no principal, no elenco principal. A primeira oportunidade no futebol foi com cerca de seis anos no clube do bairro em que morava, isso em Cali, na Colômbia. O Leones del Sul acompanhou o crescimento na base até a chegada ao América de Cali e depois ao Deportivo Cali Clube, onde estava há seis anos. Em 2018, teve a primeira convocação para a seleção, quando tinha entre 13 e 14 anos. Vídea Real, nascido em 2005, atua como centroavante, tem como principal característica pisar na área e buscar sempre o gol. Tem visão de jogo, bom um contra um e consegue ofertar opções de gols aos companheiros. Outra informação importante, Santos prepara anúncio de Wendel Silva, atacante vai ao CT para fazer exames médicos. Centroavante de 23 anos será emprestado pelo Porto, que é um clube lá de Portugal. O Santos está em vias de anunciar o seu segundo reforço da janela de transferências de meio de ano. O centroavante Wendel Silva, que esteve no CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira para fazer exames médicos e deve ser oficializado pelo clube até sexta-feira. Aos 23 anos, Wendel chega por empréstimo junto ao Porto de Portugal, com contrato até o meio de 2025, por 500 mil euros ou 3 milhões de reais na cotação atual. A compra será obrigatória ao fim da sessão se ele atingir metas previstas em contrato. O valor total da operação pode chegar a 3 milhões e meio de euros ou 21 milhões de reais. Não é um valor baixo. Incluindo o valor pago pelo empréstimo. As metas do contrato estão atreladas à performance do jogador, sendo não só número de jogos, mas principalmente de gols. Carioca de 1,80m de altura, o centroavante destro foi formado nas categorias de base do Flamengo e depois migrou para o futebol de Portugal. O jogador disputou a última temporada pelo time B do Porto e fez 31 jogos e 18 gols na segunda liga e na taça de Portugal, tendo atuado por mais de 2 mil minutos com boa média de gols, terminando como o artilheiro do time. É, boa média de gols mesmo. Antes de Wendel, o Santos contratou o equatoriano Biliarse, que tem treinado com o grupo no CT, mas ainda não tem uma data para estrear com a camisa Santistas. Mas vai ser relacionado para este jogo contra o Havaí pelo técnico Fábio Carilli. Daí as informações do Peixe aqui no canal RK Roberto Kodama. E se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E a todos, muito obrigado.